E aí que mendonça, quem é que tem acesso a Deus em toda sua majestade? E aí que mendonça, quem é que tem acesso a Deus em toda sua vida? E aí que mendonça, quem é que tem acesso a Deus em toda sua vida? Então eu irei te mostrar em minha luz E não existem impossíveis, olhe para frente e crie em tudo o impossível E aí que mendonça, quem é que tem acesso a Deus em toda sua vida? E aí que mendonça, quem é que tem acesso a Deus em toda sua vida? E aí que mendonça, quem é que tem acesso a Deus em toda sua vida? E aí que mendonça, quem é que tem acesso a Deus em toda sua vida?